Música E quando nós brincamos São momentos que ficam eternizados na nossa vida Porque é naquele momento que o tempo para E muitas vezes nós não percebemos que precisamos nos permitir Vivenciar o lúdico, vivenciar a troca, a diversão Em que a nossa criança precisa aflorar Música Música Essa exposição tem recursos de um projeto aprovado numa lei de incentivo O edital Elizabeth Anderle de Incentivo à Cultura do Governo do Estado E nós estamos com uma expectativa bem bacana, bem tranquila De dialogar com as famílias, com os grupos visitantes, com as crianças Sobre questões ambientais, mas também questões de natureza humana Que tem a ver com o jogo, o brinquedo, a brincadeira Provocações com brinquedos à disposição Para que as pessoas possam acessar, brincar E também rememorar as suas brincadeiras de infância Quem brincou muito ou quem não brincou Ou seja, é um espaço de vivências Assim como é o Museu da Infância É um espaço aberto, é um espaço, ele já nasceu Como um espaço sem paredes Mas é um espaço com uma potencialidade gigantesca Para chamar, para refletir Mas também para contribuir com as questões ambientais As questões emocionais, afetivas, culturais O museu está aberto